Oi gente, tudo bom? Espero que sim, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje não é vídeo de Roblox, não é vídeo de Among Us, não é vídeo de nada, na verdade é vídeo, mas é vídeo do meu vlog indo viajar, sim, eu vou ir para Coaipa, é, com a minha avó, né, e eu já arrumei tudo aqui, né, minha mochila aqui, que aí eu vou arrumar, ela, que dentro dela tem casaco, copo, sabe, essas coisas, se eu conseguir abrir aqui, né, meu Deus, muito obrigada, só daqui, Ah tá gente, não precisa mostrar, quando chegar lá é um mundo, olha, tem casaco aqui e lá para fundão, lá tem roupa de frio e para frente tem roupa de calor, E aqui gente, tem coisas pessoais, tem sabonete aqui, né, tem tudo, ah, aqui tem máscara, tá gente, né, coronavírus está tendendo, meu, se Deus quiser 2020 vai vir com sucesso, sucesso, meu povo, se eu conseguir fechar a mochila, eu agradeço, agradeço, aí, consegui, então gente, quando eu tiver indo, eu volto, eu não venho com essa roupa, tá, eles vão mudar, e eu volto com vocês, quando eu tiver indo, Bom, gente, já estamos aqui no carro, dá oi, ó, oi, então, e bom, gente, quando eu tiver indo, indo para Camacô, né, vó, ah, não, é Guaíba, aí eu volto com vocês, né, vó, ah, tá bom, tá, então, então é isso, ai, Jesus, Bom, gente, agora a gente está comendo aqui, é 1h42, a hora, vó, a vó está aqui, tomando o refri dela, né, vó, é, aqui Doritos, né, a gente está comendo e bebendo, Então, eu estou bebendo Coca, então, é isso, eu só parei aqui para avisar a vocês que a gente parou aqui para comer, né, a gente está comendo aqui, E agora sim, ó, se a gente fizer outra pausa, né, se a gente fizer outra coisa, eu volto com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom, gente, já cheguei aqui. E olha... Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e ainda vai ter um tour, eu acho. Se a tia deixar, né? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado e tchau. Tchau. Vó, dá tchau pro vídeo. Tchau. Dá tchau pro vídeo. Oi. É tchau. É tchau? É. Tchau. 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 Tchau.